E aí meus bidos nerds, e aí meus bidos espiões Bom galera, já fazia um bom tempo que eu não trazia um vídeo aqui sobre Chucky Essa série maravilhosa, essa série que é a minha favorita Eu prometi que ia trazer e acabou que teve muitos vídeos para sair aqui para o canal Mas ainda assim, eu voltei e eu já prometo que este ano ainda vai ter mais vídeos Mês que vem tem um vídeo que eu prometo com todo meu coração que vai sair sobre Chucky E hoje, o vídeo de hoje, é um vídeo mais de curiosidades, leve assim Para a gente bater aquela saudade da série e ao mesmo tempo para trazer algo de novo Que é os maiores erros da série Chucky E eu não estou aqui trazendo esses erros para menosprezar a série de forma alguma É a minha série favorita, por que eu faria isso, entendeu? É só por uma curiosidade, sabe? Aquelas bobeirinhas que acontecem na série E que toda série tem, toda série tem erros de continuidade De erros de palavras e por aí vai E eu vou trazer aqui os maiores erros da série Tanto indo dos mais leves até os piores, beleza? Então eu espero que você se divirta com este vídeo e continue até o final Vamos lá! No décimo primeiro episódio da primeira temporada O Chucky pega uma nota de 100 dólares e lampeja Nessa, a nota de 100 dólares está totalmente torta e amassada E aí depois que o lampejo do Chucky acaba A câmera volta a focar na nota E a nota está completamente limpa Como se o Chucky acabasse de pegar ela do banco Enfim, eu disse que a gente ia começar pelos erros mais suaves São falsas Tanto faz Eu gosto do mesmo jeito No décimo sétimo episódio da quarta temporada Quando o Morgan posta um anúncio online do Homem Barbudo O laptop que está aparecendo ali é um Mac OS Contudo, quando muda de cena e volta para o laptop Para um foco no laptop O laptop mudou para a marca Dell No décimo quarto episódio da terceira temporada Casey e Morgan descobrem que Chucky e Sarah pegaram um trem de Paris para Zurique Via Lion na Gary Montpernese Contudo, essa estação serve apenas para o oeste e sudoeste da França Para pegar um trem que os levassem à cidade da Suíça como era o objetivo deles Eles deveriam ter ido ao contrário Via Gary de Lion O seu passaporte está em dia? Faça as malas Espera aí Eu vou para a Europa por conta do governo? No décimo sétimo episódio da segunda temporada Quando Orion está em Hong Kong Fugindo dos agentes da Fulcro Ele vira e a sua tela de computador está totalmente preta A cena corta para um outro ângulo E o computador está normal, né? Está com alguma coisa ali visível para nós E aí quando corta para um outro ângulo novamente A tela está preta No décimo segundo episódio da segunda temporada Temos aquele famoso personagem chamado Tyler Que gosta de apresentar as suas tatuagens E em uma de suas tatuagens ele diz que está escrito Serenidade Quando na verdade está escrito amor Olha, essa aqui quer dizer serenidade Esse é um daqueles gafes bem bom No nono episódio da primeira temporada O Chuck pega um daqueles pinos de guitarra de rastreador E joga em cima de uma bandeja Onde cai exatamente em cima de um copo vermelho, né? Cai ali no líquido e molha, né? Porém, quando você tem o corte desta bandeja com o copo sendo levada E chega aonde deve chegar O alfinete agora está fora do copo Ele está na bandeja Ao lado do copo de vidro No décimo sexto episódio da terceira temporada Quando temos uma orquestra fazendo a sua apresentação Há um foco em dois violinistas tocando Porém, os arcos deles não estão tocando nas cordas Então, como é que está saindo uma música daí? Levante e saia silenciosamente Ou eu te mato e te arrasto lá pra fora No décimo segundo episódio da quinta temporada Quando a Sarah invade a organização DARPA Ela aparece com os saltos bem altos Contudo, em um dado momento depois Quando ela está correndo pelos corredores Ela está com um salto mais baixo O que é muito melhor para alguém que está em um momento de ação e combate No quinto episódio da terceira temporada Quando o Chuck encontra o caixão A mão que toca na etiqueta tem um anel Contudo, nas outras cenas em que a gente vê o Chuck A longa distância Vê o Zeke levar e todo bonitinho Você não vê esse anel na mão dele Então assim, de quem que era esse anel? Era do Chuck, era de outra pessoa ali Que o Chuck estava mijando E aí veio um outro cara ali com a mão do anel pra gravar a cena Mancada, né? No décimo quarto episódio da quarta temporada Quando o Morgan está conversando com o Casey Que está preso numa parede Enquanto o Morgan mesmo está no castelo Ele aparece usando uma aliança de casamento Provavelmente porque o Joshua Gomes era casado na época Eu acho que é casado até hoje Mas assim, o personagem não é casado Então não faz sentido ele estar com aquela aliança no dedo A Alex Não quer que você fale com ela No primeiro episódio da primeira temporada Quando Chuck e Sarah estão caminhando até o bar Já que eles vão ter o encontro deles Deixa a entender que o carro ficou ali longe, né? E eles estão caminhando Contudo, quando eles saem do bar O carro está bem na frente do local Ou seja, como é que o carro foi parar ali, entendeu? No décimo quarto episódio da segunda temporada O Casey pede vigilância de um satélite da NASA No entanto, a NASA é uma agência espacial civil E não controla ou tem qualquer acesso A um satélite de vigilância Os satélites de vigilância dos Estados Unidos São de responsabilidade da NRO National Reconnaissance Office General Temos um problema Preciso da vigilância de um satélite da NASA No quinto episódio da quarta temporada O Casey usa uma medalha de serviço do Vietnã Com três estrelas de bronze Indicando que ele recebeu vários prêmios Contudo, para que ele tivesse essas três estrelas de bronze O Casey teria que ter servido na guerra do Vietnã Umas quatro vezes E para que isso fosse realmente possível de se calcular O personagem teria que ter uns 60 anos No momento atual da quarta temporada de Chucky No décimo terceiro episódio da quarta temporada Quando o Morgan acaba aprisionado Dentro de uma sala cheia de lasers A ponta da sua arma é Meio que cortada por um desses lasers, né? E aí a cena é cortada Contudo, quando ela volta O Morgan pega essa arma e joga no chão Porém, a arma não está cortada Ela está completamente bem feita Como se ela nunca tivesse sido atingida Por um laser Morgan, o que está acontecendo? Lasers! Montes e montes de lasers E eles cortam coisas No sétimo episódio da segunda temporada Quando o Casey canta Para abrir uma caixa de música Ele não acaba cantando um dó agudo Como o Chucky disse que precisa E sim um mi agudo O pior foi eu acabar pegando um afinador de aplicativo E testando isso E ver que realmente Ele não cantou um dó agudo E sim um mi agudo É, sei de dó De dó maior É a nota musical, gente Vem cá Será que alguém tem um diabasão aí? No décimo segundo episódio da primeira temporada A Sarah diz Não me toque de novo Em russo Para um agressor Isso de acordo com as legendas Porque ao que aparenta A Sarah realmente diz Não me toque de novo Ou eu vou quebrar o seu dedo Beleza que por conta da atriz A Ivone Não ter um sotaque russo muito forte Acaba talvez prejudicando Mas eu acredito que seja muito mais Um erro das legendas Que disseram uma coisa que ela não diz Do que um próprio erro da atriz Que, pô, não é todo mundo que sabe falar russo, né? No quarto episódio da terceira temporada Quando Lester e mais tarde o Chucky Prendem os dois cabos de ligação A gaiola de elos de corrente As pessoas que tocam no acerca depois Recebem um choque terrível Quando na realidade Tal choque não aconteceria O fato da corrente elétrica Sair do terminal de uma bateria Faria com que ela corresse através da gaiola Até chegar no outro terminal de bateria Sendo assim Ela completaria um circuito, entendeu? Ela, por conta de estar tudo conectado na gaiola Não teria como causar um mal a alguém Para que uma pessoa fosse atingida Um terminal de bateria deveria ser conectado na gaiola E o outro terminal de bateria Deveria ser conectado ao chão Ao aterramento Para que então Toda pessoa que tocasse na gaiola Sofresse um azar Já que o circuito de bateria De energia Seria concluído No décimo episódio da terceira temporada Chucky está jogando Duck Hunt E está mostrando todas as suas super habilidades Com este videogame Contudo, isto não seria possível Já que o Nintendo Zipper Só funciona em TVs CRT Ou seja, TV de tubo E não em TVs LSD ou LED Como ao que aparenta É a que o Chuck está usando Uma TV mais atual E que não funciona com este Nintendo E como se não bastasse isso O cachorro de Duck Hunt Ele não ri Quando você acerta todos os patos Ele ri quando você erra um pato Então, de acordo com a cena O jogo está sendo usado de uma maneira bem errada Eu não acredito, cara Olha só os tiros Você lampejou Lampejou no caça ao pato No quinto episódio da terceira temporada Quando o Chuck lutava contra Hugo Panzer No compartimento de carga Ele agarrou uma espada Supostamente da bagagem De um grupo de esgrima do voo Contudo, esgrimistas Não usam espadas reais As espadas que eles usam São para competições Elas não tem gume, entendeu? Exatamente por motivos de segurança Elas são usadas de uma maneira que sim Elas parecem reais Elas tem o mesmo peso O mesmo comprimento Porém, elas não tem uma espessura na lâmina Entendeu? Para poder machucar alguém Até porque elas são para competições Então, não faz sentido De acordo com a cena ali Que o Chuck usa exatamente Como um modo de batalha para machucar No terceiro episódio da segunda temporada Quando o Chuck mostra as fotos De vários agentes da CIA e ANS Incluindo Sarah Walker e John Casey As fotos identificam erroneamente Os agentes da ANS Incluindo o Casey Como parte do Departamento de Segurança Interna DHS E isso está incorreto A ANS é na verdade Uma filial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos DOD E é por isso Que a oficial superior deles É a General Beckman Beckman é uma general Da Força Aérea dos Estados Unidos Enfim Há alguns erros que eu descartei Seja por continuidade O que é normal em qualquer série Ou erros que os próprios diretores Cometeram por não acharem Que deveriam seguir algo totalmente certinho Entendeu? Por exemplo No episódio 1 da quarta temporada Há um mapa de países Onde vários países são listados Quando na verdade são cidades E o site da onde eu tirei os erros Que estará na descrição deste vídeo Também lista como um erro A morte do Bryce Larkin Que morre ali no quarto branco E sangra E aí eles dizem que foi um erro A forma como o Bryce Larkin é tirado de lá E não tem nenhum sangue naquela sala branca Porém eu não considero isso um erro Porque da forma que o Bryce Larkin sangra Ele não só está usando muita roupa preta ali E pode ter manchado tudo ali Sem manchar o branco do local Como também não aparenta ter sangrado muito O personagem não parece ter sangrado muito Por mais que ele morra com hemorragia ali E não mostra que o sangue saiu Para o quarto branco Para as paredes Para o chão e por aí vai Então não teria por que realmente Mostrar o quarto branco sujo Pelo sangue do personagem Sendo assim Deixem nos comentários O que vocês acharam dessas cenas Que eu listei aqui Qual erro você mais gostou Qual erro você não esperava Não ter visto na série E o que você acha do erro do Bryce Larkin Você concorda comigo Ou você concorda com o site De qualquer forma O site sai na descrição Caso você tenha curiosidade de ver esses erros E outras curiosidades que esse site tem Sobre a série E que eu vou trazer aqui para o canal Algum dia no futuro Beleza? Não só as curiosidades Como a dos extras Dos DVDs do Chuckin Porque a gente tem que fazer um vídeo bem bolado Aqui sobre todas as curiosidades da série Não é mesmo? Então vamos curtir aí Chuck Vamos falar bem de Chuck Vamos recomendar para as outras pessoas Já que a série está na Globoplay E que eu espero realmente Que um dia chegue na Amazon Já que a série tem na Amazon Dos Estados Unidos E a Amazon é uma plataforma Que as pessoas Têm maior acesso Diferente da Globoplay Enfim Eu amo Chuck Você provavelmente que está vendo esse vídeo Também ama Chuck E vamos ser Grandes amigos aí Por conta dessa série Maravilhosa Eu agradeço muito Se vocês viram o vídeo até aqui Valeu Falou Tchau Tchau